Noites, preparem-se para vir, a taça é nossa! O amor não se mede, esta é a nossa intenção! Se estiver a ser baixo, estou aqui para ajudar, junto aos válvulas dar a volta e começar a ganhar. Não há nada como tu! Noite, 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 noites! Se todo o povo cantar, casar, 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 casar! Seятся com as que vozes, é nossa forma de viver. Que lá das nada nos desce, mas vamos Nós é que queremos O que não é nada igual à emoção De lá que devemos Por isso vamos contigo Unidos na tempos frio As tuas mãos sempre Que nos façam viver Que estamos a tu olhar Que estamos a morrer Não há nada como tu A tua canção é a fé É a edição que demonstra vida Apareça-me a nos mostrar E todo o povo a cantar A nossa língua O mundo a cantar A nossa língua E todo o povo a cantar E todo o povo a cantar E aí Amém. 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 O mundo não se mede, na vitória ou derrota, e se estivermos em baixo, estou aqui para ajudar, juntos vamos dar a volta, e começar a ganhar. Não há nada como tu. Estarei, estarei, por estar de toda a sua, Estarei, estarei, só por amor de te cuidar, o meu coração pode gostar, e todo o mundo cantar. Estarei, estarei, por estar de toda a sua, Estarei, estarei, só por estar de toda a sua vida, Estarei, é a nossa forma de vir, Estarei, estarei, que nos fazem viver. Muito bem, mas agora, em representação deste fantástico plantel, tem aqui o Ki, Ki, faltava esta, para ganhares todas as competições profissionais de futebol em Portugal. Que sabor é que tem? Que sabor? É um sonho de tornar-me realidade. E esse sonho foi possível, porque vocês são os maiores. Obrigado por todos. Obrigado por tudo. Esta taça, também é vossa. E agora, vamos ver-as, e esperemos no próximo ano, o mesmo apoio. E viva o Abos! Uma grande salva de palmas para o Ki!